Quem deixou as compras de fantasias e adereços para a última hora precisa ficar atento ao horário de funcionamento do comércio de Terezina que estará de portas abertas no sábado até as duas horas da tarde. Já na segunda e terça-feira o comércio estará fechado devido ao feriado de carnaval. O comércio funcionará no sábado de modo geral nos seus horários habituais. Aqui no centro poderá funcionar até as 14 horas. Enquanto na quarta-feira abrirá apenas ao meio-dia. Nos shops Terezina, Riverside e Ruputi funcionarão até as 10 da noite no seu horário também habitual no sábado, reabrindo na quarta-feira ao meio-dia. E na quarta-feira de cinzas o funcionamento volta ao normal a partir do meio-dia. Quarta-feira a partir do meio-dia tudo normal. Inclusive bancos também voltam nesse horário.